Fala galera, beleza? Então se você chegou neste vídeo através do título, que no caso seria FGTS sumiu, alguém sacou, fundo de garantia sumiu, não se preocupe que eu vou estar explicando o que acontece, certo? Então não tem nada demais nesse processo, provavelmente você foi consultar, seja online, que é bem simples para quem tem o cartão cidadão, consegue fazer a consulta online, que eu ensinei no outro site, no outro site não, no outro vídeo, como cadastrar, certo? Como cadastrar para consultar a FGTS online, certo? Ou pode ser que você também foi até o caixa eletrônico e fez a consulta e se deparou com essa situação como está aqui, ó. Então aqui no final, isso daqui é o meu, pode ver que consta dois saques aqui, um saque e outro saque, então que não fui eu que fiz, certo? Ou seja, o primeiro saque foi pequeno e o outro zerou a conta. Isso daqui seria o extrato final, ó, zero, certo? Por que isso acontece? É que uma vez que a firma vai depositando, é como se fosse mais ou menos assim, esse dinheiro ele vai para uma conta, certo? Uma vez que ela vá optar por fazer desligamento ou demissão deste funcionário, ela tem que dar entrada, fazer tudo depósito, pagar a multa e tal. Então esse dinheiro ele é automaticamente transferido desta conta onde era depositado para uma outra conta, certo? Para aguardar a liberação para que possa ser sacado, certo? Então é o processo que você vai lá, dá entrada nos papel, seguro desemprego, essas coisas. Então isso vai ser liberado, então não se preocupe, certo? É porque às vezes a gente costuma acompanhar isso só quando de fato é necessário, certo? Uma outra coisa também, o que é muito comum as empresas fazerem hoje em dia em vista da crise e tal, elas não depositarem como deveria o fundo de garantia, ou seja, mês a mês. Até então isso não é um problema quando se trata de uma firma que esteja estável, certo? Uma vez que ela vai fazer o desligamento, ela deposita tudo certinho, beleza, o funcionário recebe. Só que o que acontece, é que hoje em dia, pode ser que aconteça o que? A firma decretar falência, se ela decretar falência, então se você não tem o fundo de garantia, você não vai ter, porque ela precisa depositar, certo? Então esse é o grande problema, certo? A firma em questão que eu trabalho, ela está fechando, certo? Pode ver, até tanto é que os depósitos aqui, estão tudo com a mesma data que esses últimos, certo? E está aqui, depósito em atraso, atraso e tal. Por quê? Porque, enfim, eles se comprometeram a pagar de todo mundo, depositou de fato, certinho, todo mundo vai receber, certo? Mas vamos supor que a firma tivesse decretado falência e não tivesse esses depósitos, aí não teria como correr atrás disso, certo? Ia para a justiça e tal, mas enfim. Uma firma que decreta falência, por exemplo, não tem, no máximo vai ter bens. Mas essa que é a questão, certo? Segundo a lei e tal, é errado a firma fazer isso de não depositar mensalmente o que de fato deve ser depositado, que é referente ao fundo de garantia. Ela é obrigada a fazer o depósito com o pagamento da multa e tal, para poder fazer a dispensa do funcionário. Mas como eu disse, uma vez que a firma decreta falência, não tem como mais receber isso, a não ser através das justiças, desde que a firma tenham bens que consigam cobrir esses valores, certo? Mas enfim, na questão, mais uma vez, salientando, não se preocupe quanto a isso, certo? Então como eu disse, é normal, é que a firma vem depositando numa conta, quando vai fazer o processo de liberação desse dinheiro, ele acaba sendo transferido para uma outra conta para guardar. Então uma vez que você vai lá, vai fazer todo o processo para dar entrada nos papéis e tudo, daí você vai ter a opção de transferir esse dinheiro para uma conta sua, certo? Diretamente, que eu acho a melhor opção, ou se você quiser, você pode pegar em dinheiro ali na hora, mas eu aconselho que esse dinheiro seja transferido para uma conta pessoal que você tem. Quando você tem conta na caixa mesmo, uma conta poupança, uma conta corrente, assim, eles, acho que automaticamente eles já transferem, certo? Agora quando você é correntista de um outro banco, como é o meu caso, eles vão perguntar se você quer que transfira, certo? Eu aconselho que se faça essa transferência. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! Tchau! 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 Obrigado.